Certa vez eu caminhava em uma estrada perigosa e escura Ao longe abstei um alguém que caminhava também Vindo ao encontro meu Ao perceber eu tive medo e narguei primeiro ao me aproximar Mede-se-me suavemente, sou Jesus dos crentes e pra te ajudar Amigo, meigo e verdadeiro, fiel companheiro de longas jornadas Me ajuda a seguir meu caminho, não me deixe sozinho, parceiro da estrada Quando me encontro em perigo, ele me sustenta, eu vou até o fim Mas quando eu já estou fraquinho, me pega em seus braços e vê se for mim Este amigo curou o cego mendigo que face a dor Perdoou os pecados de um homem chamado Zaqueu dentro de Jericó Já condenando a morte, estava o ladrão esperando o juízo E ao conhecer meu amigo, meigo e verdadeiro, fiel companheiro de longas jornadas Me ajuda a seguir meu caminho, não me deixe sozinho, parceiro da estrada Quando me encontro em perigo, ele me sustenta, eu vou até o fim Mas quando eu já estou fraquinho, me pega em seus braços e vê se for mim Aê! Glória a Deus!